Cara, Criolo MC é um parceiro enorme, eu conheço o Criolo há muitos anos, somos meu amigo pessoal e o Criolo merece toda a ascensão que ele teve ao longo dessa caminhada o Criolo é um parceiro que você vê, pela falta de oportunidade do rap, o Criolo estava gravando seu último disco então o Nó na Orelha foi o último, era o último trabalho, o Criolo falou comigo na época falou, Gog, eu estou te entregando esse vinil aqui, mano, é minha última tentativa no rap se não der, eu vou procurar outra cena, porque também até o tempo já está chegando para mim e aí foi o que aconteceu, essa alegria toda da gente ver o Criolo como um dos artistas mais festejados mais festejados da nossa geração e filé Wesley Gomes, o Arley Gomes, o Sistemão escolheu Lully Alckmin para ficar tudo como está neoliberalismo ganhou, ia ganhar de qualquer jeito, né, meu irmão? vencer o neoliberalismo é muito mais do que votar em um e em outro neoliberalismo só se vence com caminhada, na quebrada, com consciência política, com leitura, certo? então, é ficar nessa situação de falar que os caras venceu, tanto faz um como o outro, é muito difícil eu acho que quando você pega uma estrada, né, por mais que ela seja paralela a outra, vai dar em outro lugar vai dar em outro lugar, lá na frente tem uma curva, tem uma ponte, na outra não tem, tem um riacho no outro já tem uma cachoeira, então é muito complicado a gente falar que tudo é igual quando a gente fala que político é tudo igual, irmão, a gente está colocando todo mundo no mesmo saco e seres humanos, a grande magia do ser humano é a diferença do ser humano quando a gente elimina uma pessoa da luta política, quando a gente elimina uma pessoa da luta social quando a gente tira a vida de uma pessoa, na realidade você está tirando a diferença que o mundo poderia contar para fazer a sua diferença com várias pessoas, então é muito louco